Da fundação ao acabamento, você encontra tudo aqui em De Bona. Materiais de construção e engenharia. Tem uma betoneira, tem uma churrasqueira, olha aí, tem a parte das louças, parte das tintas, material elétrico, equipamentos, lâmpadas, mangueiras, escadas. Também tem estes tanques aqui da Fiber Blue. Você também encontra aqui massa, cimento impermeabilizante. São mais de 10 mil itens para você. Lembrando, tem sempre à sua disposição o engenheiro Fábio De Bona para projetos e orçamentos. De Bona, na 904, no bairro da Barra. Da fundação ao acabamento, tudo o que você precisa está aqui.